Eu já começo te fazendo uma pergunta, até onde vão seus sonhos? Você costuma desistir facilmente deles? A gente conheceu a história de um homem que trabalha duro para conquistar aquilo que deseja, vamos ver. Sabe aquela história de que para estar no topo é preciso muito esforço? É o caso do Moisés. Natural de Recife, trabalha com obra desde os 14 anos. Faz de tudo, hidráulica, cerâmica, pintura. Mas a maior vontade dele era voar. E não é que ele arrumou um jeito. O Moisés conseguiu estudar pilotagem pagando os cursos com os serviços de pedreiro. Foi assim que ele tirou a carteira de piloto privado e é assim que ele estuda para ser piloto comercial aqui no Aeroclube de Juiz de Fora. É uma realização muito interessante, porque até o momento eu nunca imaginei que eu fosse fazer por condições financeiras. Porque eu venho de uma família muito humilde, muito pobre. Mas aí depois, quando eu consegui trocar meu serviço por hora, foi uma coisa muito boa. E sem contar que aqui eu tenho várias aeronaves. Então minha experiência aumenta muito, porque eu posso voar várias aeronaves. Então é muito interessante. Antes de começar as aulas de pilotagem, aos 33 anos, o Moisés não tinha nem passeado de avião. Era apenas um sonho de criança. Mas quando ele conseguiu realizar, foi inesquecível. Foi inacreditável. Foi o momento que eu parei, respirei, olhei e disse, poxa, nem estou acreditando que eu consegui realizar o sonho. Foi tanto que eu não consegui dormir a noite. Eu passei a noite inteira acordado, não consegui dormir de jeito nenhum. Comecei a estudar, a olhar vídeo. E aquele momento era tão inesquecível que eu passei dias para acreditar que estava sendo verdade, que estava acontecendo aquilo ali. Foi inesquecível. Então vamos voar? Só se for agora. Vamos embora voar. Vamos? Vamos? Agora o Moisés está nas nuvens, literalmente. E os sonhos ainda não acabaram. O maior deles eu já realizei, que é de ser piloto, né? De conseguir essa carteirinha aqui abençoada. E aí o segundo é de sustentar a minha família, poder dar uma educação melhor à minha filha, poder sustentar a minha mãe, dar uma ajuda à minha família, né? Com piloto você vai conseguir? Sim, com piloto eu tenho certeza que aí eu consigo dar uma vida melhor para a minha família. E aí o bicho, mano, hein, doido? E aí o bicho, mano, 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 o bicho